Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado e esse programa que tem a honra hoje de entrevistar um dos maiores instrumentistas da nossa atualidade, da música regional e brasileira. Estou aqui do meu lado com o Marcelo Caminha, um homem que além de tocar me surpreende a qualidade de voz que tem também e a qualidade de autoria, de composições que ele mesmo faz. Como é que tá Marcelo? Tudo bom, Tchê? Tudo bom, graças a Deus. Tchê, eu queria saber, e os nossos web telespectadores aí, como é que tu iniciou tua carreira, Tchê? Eu iniciei com sete anos de idade, lá em Bagé ainda, a tocar violão, né? Iniciei a estudar violão, carreira musical mesmo com treze, treze anos. Já te profissionalizou? Dando aulas de violão. Poxa! Eu comecei como professor de violão. E tu és veterinário? Eu sou formado em veterinária, posteriormente me formei em medicina veterinária, lá em Bagé ainda, e exerci alguns anos a veterinária, mas nunca deixei a música de lado, sempre paralelamente com a atividade veterinária, a atividade musical. Mas depois de um tempo eu tive que fazer uma escolha, não é? E aí acabei optando por ficar com a guitarra crioula. E pra o bem de todos nós, né? Então, gente, esse homem aqui eu conheço ele dos palcos do acampamento da Arte Gaúcha, conheço ele e apresentações que a gente fez também em Sentinela do Sul, ele juntamente com o César, com o Rogério, e por aí afora, carreira solo, shows dele, em taps, e é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Marcelo, a prosa aqui é pouca, o pessoal quer ouvir o teu talento, o que tu vai dizer pra nós aí? Olha, eu quero dizer que fico muito contente sempre quando venho aqui na cidade, e posso mostrar trabalhos novos, sempre renovados, com discos que a gente vem lançando a cada período, com novas propostas e tal, e esse disco que a gente está, deixa eu pegar minha... O teu último trabalho é com violão, também se dança? É o mais recente? Exatamente, é. Então, este é um disco que nós lançamos em 2016, e que é um disco que tem toda uma diferença, assim, em termos de estilo, na minha carreira, porque ele aborda ritmos musicais dançáveis e o estilo de violão tocado na música de baile. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Aquele teu projeto que tu tinha um DVD ensinando a arte do toque do violão, tu ainda trabalha com esse tipo de coisa, não? Sim, sim. Do ensinamento? Exatamente. A minha atividade se divide... O projeto Violão Gaúcho, como a gente denomina, ele se divide num projeto didático, para o ensino do violão, e nos shows, nas apresentações de palco. Esse DVD que tu falas é o Video Aula Violão Gaúcho. Exatamente. Que é um material lançado há uns anos atrás, especificamente em 2010, e que até hoje é um sucesso esse material, tem ajudado, graças a Deus, tem ajudado muita gente, sim, a conhecer melhor o Violão Gaúcho, e também a gente tem um curso Violão Gaúcho, que é um curso, já que nós estamos aqui online, né? Sim. É um curso online também. Olha aí, tio. É um curso online onde... Quem quer, acessa onde? Procura onde, Marcelo? Quem quer, procura com a gente mesmo nos contatos, no site, marcelocaminha.com, tem todos os contatos e tem, inclusive, explicações sobre esse curso ali. Que beleza. Curso Violão Gaúcho. Procurem lá, pessoal, quem quiser estudar o violão, aí faremos aula pelo Skype, que é barbado. E eu digo que vale a pena, porque eu tenho um filho, o Juan Pedro Vigolo, que tem, adquiriu esse teu DVD aí, e funciona bastante, a gurizada conhece aí, o gurizada tocando. E tem dado muito resultado, graças a Deus. E vamos tocar o que, então, para a sendiada? Vamos, vamos aqui, ó, uma música, uma música que tem um refrão que diz assim, ó, Também se dança, também se dança Se a festa é boa com violão, também se dança Também se dança, também se dança Se a festa é boa com violão, também se dança E ao som desse violão gaúcho Nós vamos deixando um abraço apertado a todos vocês Agradecendo ao Marcelo Caminha E até o próximo programa, se Deus quiser Amém